Um projeto de engenharia ambicioso para a década de 1980, 250 quilômetros de irrigação a partir do Rio São Francisco para atender 20 mil hectares de plantações. Tudo isso sem impactar o leito do rio e com preservação ambiental do entorno. Esse é o Projeto Jaiba, que você vai conhecer hoje no terceiro episódio da série Rios de Minas, temporada Chicão dos Gerais. No século XVII, o Chicão possibilitou que as primeiras povoações do estado se estabelecessem no norte mineiro. Trezentos anos depois, o rio cumpre a mesma função de assentamento, com a ajuda fundamental da engenharia. No ponto de captação das águas do rio, tudo é grandioso, começando pela estrutura que fornece energia elétrica ao complexo. A força que vem nesses cabos é suficiente para uma pequena cidade. Mas o objetivo aqui é alimentar motores elétricos gigantes, vindos do Japão na década de 1980. Eles são os responsáveis por mover as bombas elevatórias. A água é sugada diretamente do rio e é forçada a subir 19 metros, até chegar ao canal. Para comportar tudo isso, é preciso um prédio reforçado, puro aço e concreto. Nesse momento, a gente está a 5 metros abaixo do rio São Francisco. Para nos proteger, nós temos essa grossa parede de concreto. Nesse espaço, teria uma bomba de elevação, mas ela está fora, ela está em manutenção nesse momento. E ali, a gente tem um exemplo da tubulação. Assim como esse, nós temos outras 9 tubulações de 2 metros de diâmetro. Dá até para um ser humano nadar dentro dele. No centro de operações, tudo é monitorado em tempo real, 24 horas por dia. Nada escapa aos olhos dos operadores, que em caso de emergência, podem desligar os motores e fechar as válvulas. Todo esse esforço e engenhosidade humana teve o primeiro estudo lá em 1965, com a iniciativa do Poder Público para trazer progresso à região rica de histórias, mas carente de recursos. Um projeto que foi pensado para a utilização prioritária da água do rio São Francisco como um fator de fomento e desenvolvimento para a região. Então, ao longo desses 40 anos, entre estudos e ações efetivas de implantação do projeto, nós alcançamos uma área irrigada já implantada e em operação da ordem de 43 mil hectares. O impacto disso para a região é visível. Nós geramos aqui, entre empregos diretos e indiretos, da ordem de 40 mil empregos. O verde no meio do semiárido é geometricamente desenhado em todo o distrito de irrigação do Jaíba. Com água abundante, surgiu um dos maiores polos produtores de frutas do Brasil, com destaque para a produção de banana, que ocupa quase 30% do distrito. É provável que a fruta que você comprou no sacolão ou no supermercado tenha sido irrigada com a água do Chicão. São mais de 20 mil pequenos produtores e empresas do agronegócio beneficiados, numa área que passa dos 20 mil hectares irrigados. E será que o rio se incomoda de ter parte da água retirada do leito natural? Essa água que é retirada aqui, ela não alcança nem 3% do valor da vazão média regularizada do rio. Mas todo esse cuidado o empreendimento público teve. Eu comentei com você anteriormente, nós temos aqui dentro parques florestais, temos reservas biológicas, temos áreas de preservação permanente. Essas áreas, como um todo, são quase 90 mil hectares destinados à preservação ambiental. A gente pode pensar o projeto Jaíba como se ele fosse um grande sistema circulatório, em que as bombas de elevação atuam como o coração de todo o sistema, e os canais são as veias e as artérias. O eixo principal se desdobra em canais secundários, terciários e até quaternários, que se estendem por todo o distrito de irrigação, totalizando 250 quilômetros de canais. É dessa forma que o rio São Francisco atua como o sangue que dá vida a essa terra. É o rio que leva o alimento para as populações e beirinhas, que leva água para as populações, que leva progresso, leva desenvolvimento, e leva a oportunidade de que as pessoas que vivem nessas regiões, por onde esse rio maravilhoso passa, tenham nele o São Francisco mesmo, o guardião, o protetor. Estão falando aqui que tem até peixe nesses canais aí. Amanhã nós vamos conhecer a produção agrícola que nasce a partir das águas do rio São Francisco. Banana, limão, maracujá, tudo dá na terra que agora é fértil por causa da irrigação. Combinado, hein? Você não pode perder.